Oi, tudo bem? Gente, é com este sorriso que eu gosto de falar do fracasso. Você sabe que o Zé Magno do Piauí, além de ter sido um dos primeiros a colocar vídeo e música na internet, só para você ter ideia, de uma vez só eu gravei 14 músicas, de uma vez só eu gravei 14 vídeos, de uma pancada só eu coloquei 6 vídeos na internet e da outra eu coloquei mais 8, tá? É diferente de hoje, né? Mas estourou, meu sucesso estourou mundialmente, mas literalmente me roubaram, fui roubar, até foto me roubaram, uma vez foi 348 fotos, tá gente? É assim que é bacana, né? Falar para vocês. Tem pessoa que às vezes fala com os pensamentos frouxos, pessoas que nem deviam estar falando, né? A gente não sabe do que aconteceu, que assim, quando a pessoa fala do trabalho dos outros, ele não tem o que mostrar, ele tem um pensamento negativo, ele é uma pessoa para baixo, não tem autoestima, eu tenho, tá gente? Mas sou muito agradecido por você comentar, seus comentários, por uma coisa certa, tá? A gente vamos viver muito e trabalhar bastante para que você possa ficar criticando, porque no meu canal tem pessoas de zero idade até, né gente? Então, mas os comentários não vêm palavrões, né? Porque os meus fãs é de todas as idades, né? Abrange, né? Até os bichinhos que não andam de quatro patas, né? Também, né? Gosta, né? Mas literalmente eu fui roubado. Gente, eu não tenho empresário, não tenho investidor e nem investimento. Tem muito trabalho para ser lançado, até gravado, mas eu não tenho investidor. E eu queria aqui convocar vocês, inclusive os críticos também. Ajuda nós aí, pô. Você também é vivo, você também tem vida, quer viver uma boa também, né? A gente também quer, né? É legal assim, né? Assim você tem o que comentar no futuro, né gente? O meu investidor hoje são os fãs, com seus likes, com as suas curtidas, né? Que é a like, né? Não sei o que chama, né? E você que se inscreve. Mas eu preciso de muita gente. Porque verba mesmo, dinheiro mesmo, não tem empresário para investir. E o artista precisa de ter investimentos, né? Então, eu queria combinar com vocês assim. Ajuda os imagens do Piauí. A gente precisa de muito, é milhões que a gente precisamos. Nós estamos num país de 220 milhões. E aí eu tenho só um pouquinho assim, né? Então, se você ajudar, a gente, cada um dá a sua contribuição. Não precisa de dinheiro no momento. Depois vem, né? Aí, para a gente trabalhar. Porque a gente é recomendado para mais pessoas. E a gente fica mais conhecido. E mais conhecido, a gente tem como trabalhar. Legal, né? E aí